E pedir também pra que vocês compartilhem o episódio com 10 mil amigos mais próximos. Não é tanta coisa assim, acredito que a gente possa bater números maiores. Curte o seu miserável. E pedir de outra maneira, né? É, curte aí. Como todo mundo aí, agora é uma moda falar dos bilionários, né? Ai, porque enquanto tem gente passando fome, tem os bilionários fazendo corrida olhos na nuca, como diz a Ramalu. Tem bilionários com corrida espacial, como se fosse simplesmente um brinquedo que os fazem, sendo que isso, na verdade, tem toda a questão tecnológica. Não só de gerar lucro, eventualmente, com o turismo espacial, mas também de descoberta de novas tecnologias, como tudo foi no mundo. Mas o dinheiro é deles também. Exato. Além desse detalhe. Esse detalhe que não dá, né? Aí, estão fazendo um cálculo aí, até o Capitão América, que é super democrata, esquerda pra caramba, falando assim, olha só, se nós tivéssemos pego 138 bilhões do Elon Musk, de tudo que ele ganhou na pandemia, porque na pandemia as ações da Tesla subiram 700% quase. E a gente tirasse deles 138 bilhões, a gente conseguiria pagar não sei quantos mil tuitions, que é aquele que você paga pra ir pra universidade, não sei quantas alimentações pra crianças de baixa renda e não sei o quê. Ou seja, o cara não entende nem o básico de que o dinheiro do cara não está numa piscina do Tio Patinhas que ele pode navegar. Ele está dentro de um equity que sobe e desce. Então, mesmo que ele tenha dinheiro líquido, obviamente que ele tem dinheiro líquido bastante... Mas duvido muito que seja algo próximo disso. Não, mas nem... Nem chega. A gente falou disso naquele podcast dos bilionários. No episódio número 4. Eu, inclusive, recomendo vocês assistirem que foi super legal. Mas aí, assim, a AOC é desse povo. Pergunte-me, que carro AOC dirige? Tesla. Tesla. Mentira! É, porque ela não quer prejudicar o meio ambiente. Então, ela comprou um carro elétrico. Que foi feito pelo bilionário malvadão Elon Musk. Mas, assim... Que só pôde desenvolver esta tecnologia porque, né... Mas ela também matou a mega fábrica, mega warehouse da Amazon que ia pro condado onde ela foi eleita. e quantos mil americanos seriam empregados ali e ela... E ele teria exatamente uma isenção fiscal inicial e ela jogou água no chope e o Jeff Bezos acabou que não foi pra lá e ela foi muito criticada porque muita gente ficou... Tava aguardando a oportunidade de ser empregado pela Amazon, né? E ela... Arbitragem tributária, né? O pessoal olha um estado tá pior do que o outro e ele vai... E é por isso que eu sempre falo que esse pessoal é sobre parecer fazer o bem e não de fato fazê-lo porque é sempre o discurso e poucas as ações. Ah, porque a Amazon não, porque as condições não, porque isso não, porque aquilo... Todos os locais pra onde a Amazon foi se desenvolveu. Até esses dias apareceu uma foto que virou polêmica, não sei se chegou a ver, que é uma fábrica da Amazon no México e o entorno de onde tá a fábrica é muito pobre e aí as pessoas olham só o retrato da desigualdade caceta, é só pensar no segundo. Se a fábrica foi pra lá, isso significa que as pessoas vão ter oportunidade de emprego e aí imagina como que seria tipo uma oportunidade de sono. Foi a Amazon pra lá, aí começa a gerar consumo, outras empresas vão e a cidade vai se desenvolvendo. Então assim, é uma cabeça fechada que é inacreditável. Pleno século XXI, a gente discutindo coisa do século XV. Não, a gente pode até citar o nosso exemplo, porque o planejamento que a gente tinha era de esse ano ir pros Estados Unidos. A gente começou a olhar os estados, né? E a gente queria ir pra Califórnia. Só que a Califórnia estava... Vai não. Acabou que não passou, mas a Califórnia estava querendo aprovar uma lei onde se você saísse do estado, você ainda devia imposto na Califórnia. Durante tantos anos. Eu falei pra ela... Eles estão estimulando bem, né? O pessoal ir pra Califórnia. Na hora que eu olhei isso, eu falei, eles estão simplesmente nos proibindo de entrar na Califórnia. Mas tem mais. Mas a gente ia como estudante. Aí eu falei, vamos agora. Não, é, tinha que ser como estudante. Não, mas tem mais. Piora. E isso passou. Piora é. Piora e... Isso passou no sentido de que não foi aprovado. E isso agora que eu vou te contar... Ah, o que você falou passou. Passou. O novo Código Ambiental da Califórnia, se você teve um profit maravilhoso, vamos supor, você teve um profit pagando todos os impostos aí de 2 milhões de dólares. Um lucro? Um lucro. Ah, tá. Em vez de você contratar mais uma pessoa, de você contratar uma pessoa que limpa, ou um cara do microfone, ou uma... Enfim, um cara pra fazer a sua mesa, o que você tem que fazer antes de contratar agora na Califórnia? Você tem que trocar a sua janela que não é do vidro que mantém o ar-condicionado aqui dentro. Você tem que trocar as tomadas que agridem o bisorinho que mora no norte da Califórnia. Você tem que trocar esse carpete que não é environment agradável. você tem que atingir várias demandas. Não é assim... Você não pode destinar o seu dinheiro pro lugar. tem que... Tem que... Jesus... São ordens. Tem que... A sua janela não é environmentally friendly. Você tem que trocar a janela... Vai todo mundo embora, gente. Daqui a pouco. Não, se... Ainda mais hoje, vendendo pela internet, tipo, você produz onde você quer, você vende... E tem um restaurante, né? Estão fechando porque os donos estão falando o seguinte, o meu lucro, eu não consigo contratar mais um garçom, mais dois, pra ajudar o meu negócio ter mais lucro porque eu tenho que trocar a porcaria da janela que o governador disse que agora... E ainda querem aumentar o salário mínimo, ou seja... Querem aumentar... Querem aumentar o custo em todas as frontes... Em todos os frontes e depois de uma pandemia, né? Que ainda por cima as pessoas ficaram sem trabalhar e além de tudo na Califórnia tá rolando problemas graves, né? Pelo menos eu tenho visto muito vídeo de São Francisco com o pessoal lá que entra nos Walgreens 950 dólares 950? Você sabe dessas? Você pode roubar até a 950 dólares que você não vai preso. Gente... Mas tem outra... Os... Isenção de imposto não tem, mas isenção de roubo... Não, isenção de roubo e isenção de loucos... Loucos que eu falo doentes mentais e drogados... Uma lei também passou na Califórnia que ninguém pode encostar. Ele pode fazer uma tenda... Armar uma tenda na frente da sua casa. Polícia não pode encostar. Que loucura. Assistente social só sai de lá se ele quiser sair. Ou seja... Estão criando um ambiente assim bem bacana. Mas voltando ao tema principal do podcast a gente tá dando... Tá divagando sobre todos esses problemas da Califórnia pra dizer que... Não, pra falar que provavelmente a Califórnia vai regredir comparado aos outros estados dos Estados Unidos e a gente vai ver essa diferença. O quão importante é a liberdade econômica, o quão importante é a liberdade dos empreendedores, né? Pra poder conseguir fazer com que... Isso já acontece hoje, né? Agora, no círculo que a gente fez aqui, onde que isso tudo que tá acontecendo na Califórnia cai? Na parte política. Nos legisladores. Sim. A gente tem que parar no Brasil de falar do executivo. a gente tem que falar 24 horas dos legisladores. Que ninguém sabe os nomes, nem sabe quem. Estaduais, municipais, deputados, 24 horas. Só eles vão mudar. Não adianta colocar o próximo Ronald Reagan em Brasília. Não adianta. Olha o Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes tá passando? Não consegue. Isso é interessante. Porque até parece que o Paulo Guedes não é bem intencionado. O cara já é multimilionário, aí foi entrar no governo, sabendo que ia ser tremendamente atacado durante esse caminho. Não conseguiu fazer nada que ele se propôs a fazer, basicamente. Tá fazendo o contrário, inclusive. Talvez ele tenha impedido... Pois é. Ele vai ficar conhecido... Ele é um cara liberal. Escola de Chicago. Ele vai ficar conhecido como o ministro da Economia que mais aumentou o gasto público, porque tivemos a pandemia, e que no final tá tentando aumentar imposto. E hoje, inclusive, entrou o IOF, né? E vai criar uma nova fonte de gasto. E o IOF foi aumentado. Eles resolveram fazer isso por via de decreto, porque não tinha da onde tirar. E, de novo, pra financiar populismo, que é o que ganha a volta no Brasil. Então, é um círculo vicioso que a gente tem no Brasil de populismo. Na América Latina, na verdade, essas histórias são muito parecidas. Então, tem também... Tem as duas coisas, né? E eu, sinceramente, eu não sei qual que é a visão de fato do Paulo Guedes. Ele precisa fazer isso porque ele tem a obrigação de buscar mais essa arrecadação. Mas o fato é que até as declarações dele mudaram de rumo bastante. importante em relação a... Tipo, o rico tem que ter vergonha de não pagar imposto. Pô, 40% do PIB vai pra imposto. O que é o problema do Brasil? Imposto sobre o consumo. Então, se você tem hoje o pobre pagando proporcionalmente mais imposto, é porque o imposto sobre o consumo é muito alto. Então, o pobre paga a mesma coisa do que o rico na hora que ele vai comprar um alimento, um eletrodoméstico e coisas assim. E aí, a solução é tirar o imposto do consumo e não colocar mais o rico. Então, uma reforma tributária de verdade teria que endereçar todas essas coisas. Deveria ter a parte dos impostos sobre consumo, os impostos estaduais como funcionam. Hoje é uma loucura pagar ICMS. Tipo, é uma coisa completamente absurda. E, além de tudo, aumentou agora o IOF por decreto que diz que é temporário. Você conhece algum programa temporário? Eu vou citar Milton Friedman aqui, né? Nada é mais permanente do que a política temporária do governo. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser? Reagan falava que nada se aproxima mais da vida eterna na Terra do que programas temporários. Muito bom. E ele fala, e tem uma do Reagan muito boa também que é uma das frases mais, uma das palavras mais ruins de serem ouvidas são Olá, eu sou do governo e eu vim ajudar. Voltando.